Como ficaram os descendentes das vítimas do acidente nuclear que aconteceu em Chernobyl em 1986? Um estudo internacional avaliou o material genético de 100 famílias ucranianas e constatou que os filhos de pessoas expostas à radiação, nascidos entre 1977 e 2002, não desenvolveram mutações germinativas do tipo de novo acima do esperado. Esse é um tipo de mutação que aparece nos filhos devido a alterações nos gametas de pelo menos um dos pais. São modificações genéticas normais da evolução humana, mas o que os cientistas estavam tentando descobrir é se elas apareceriam em um nível muito elevado nesses indivíduos em decorrência da radiação recebida pelos pais. A pesquisa mostrou que isso não aconteceu, indicando que, provavelmente, a radiação tem um efeito limitado nos filhos de pessoas expostas a acidentes radioativos.